Aplausos Antes de começar, hoje é domingo, aí eu tava lá em casa, lendo os jornais e as revistas, aí eu li algumas coisas e eu fiquei pensando. Deu na revista, mas eu quero falar isso, ok? Obrigado. Só gostaria de ler duas coisas que me deixaram pensando muito. Sangue dos inocentes, num subúrbio do rio, a multidão irada lincha três rapazes pensando que fossem assaltantes. Não eram. Primeira coisa. Segunda coisa. Em causa própria, deputados se dão aumento. O dos trabalhadores fica pra depois. Está decidido. A partir deste mês, deputados e senadores ganham exatos 337 milhões por mês. Ou seja, 72 vezes mais que um trabalhador de salário mínimo. O novo valor fica por conta do reajuste de 33,67%, aprovado na quinta-feira oito pelos parlamentares que pegaram carona no reajuste do funcionarismo público. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Nas favelas do Senado Sujeira tá todo lado Ninguém respeita a Constituição Mas todos acreditam no futuro da nação Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia Na Guaxá, no Fluminense No Mato Grosso, na Gerais E no Nordeste, tudo em paz Na morte eu descanso Mas o sangue é da sopro Manchamos os barbéis Todo o meu cienes Ao descanso do patrão Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que seu mundo se for E abra no exterior Mas o Brasil vai ficar rico Vamos faturar um milhão Quando vivemos Quando vivemos Todas as almas Dos brasileiros no leitão Que país é esse? 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 Fala! 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 Mudaram as estações, não há dor. Mas eu sei que alguma coisa aconteceu, sabe tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente Chegou um dia a meditar Tudo era pra sempre Sem saber Que o pai sempre Sempre acaba Mas não vai conseguir mudar O que ficou Quando fez de alguém Saber se você E aí não estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Nem desistir e tentar Agora tanto vai Estamos indo De volta pra caixão Vem cá Eu nem Que é bom Te ver O do ano é tão complicado Que hoje eu quero fazer Tudo por você Tudo por você Tudo por você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL